Vamos contar a história desse cachorro que passou por um perrengue, né, aí você já tá vendo ele depois de ser resgatado, mas você pode ver que ele tá bem fraquinho, né, bem fragilizado, tá bem sujinho, por quê? Porque ele ficou três dias desaparecido e tudo indica, gente, que ele ficou três dias num buraco preso, né, um buraco de dois metros, né, então imagina a situação dele, tava com fome, com sede, fraco, com frio, né, E como começou essa história? Essa história aconteceu lá em Uberlândia, né, segundo informações foi o seguinte, o dono percebeu que o cachorro tinha sumido, até inteiro pensei, pô, será que tá na rua, será que tá brincando por algum lugar, tá em algum sítio, fazenda e tal, né, passou algumas horas, nada do cachorro, começou aquela preocupação, né, que quando o dono se importa qual animal tem, né, começou a procurar o cachorro, procurar, 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 de repente ele avistou um buraco, né, Ele falou, pô, esse buraco aqui, meu, não tá tampado, vou dar uma olhada, e aí quando ele olhou, ele viu lá, gente, tadinho, o cachorro lá no fundo, o buraco não era tão fundo, tá, era dois metros, mas ele não conseguiu sair de volta, né, e segundo informações, ele ficou três dias nesse buraco, né, o tutor, assim, que viu o cachorro nessa situação, ligou pro corpo de bombeiro, falou, olha, meu cachorro caiu num buraco, eu não sei como resgatar, como pegar ele, né, Porque nessa hora, gente, precisa de uma pessoa que tenha conhecimento, se o cachorro tá machucado, se o cachorro tá assustado, ele vai, às vezes, tá risco, né, então precisa de ter paciência e cuidados na hora de pegar o animal pra saber, né, porque vai que o animal tá com alguma parte machucada, né, Então, depois de algum tempo, o corpo de bombeiro conseguiu resgatar o animal, foi feita uma avaliação, constatou que ele não tava ferido, não tinha quebrado nada, mas tava fraco, né, porque ficou esses três dias sem comer, sem beber água, O cachorro foi devolvido pro dono, primeiro a gente espera que agora ele trate bem o animal, né, dê um banhinho, dê comida, água e tape esse buraco, né, porque senão outros animais podem cair e podem não ter a mesma sorte, né, nesse caso, que bom que o dono foi procurar e encontrou.